Hoje, passados 3 anos, eu não podia estar mais feliz com esta compra. Há um site de uma empresa sediada na China, mas há aqui uma questão a reter nestes in-ears. Portanto, podem ser os melhores de sempre como os piores de sempre. Eu, entretanto, estive a ver e estão bem mais caros. Os meus custaram apenas 150€. Olá! O vídeo que vos trago hoje foi algo que falei há umas semanas aqui com um amigo acerca destes meus in-ears personalizados e, entretanto, lembrei-me de atualizar o canal, mas com este vídeo assim mais rápido. Há um vídeo com o processo todo, portanto, não o vou repetir, mas, resumidamente, há um site de uma empresa sediada na China em que vocês conseguem personalizar os vossos in-ears ao vosso ouvido. Já lá vamos num instante, só vos quero dizer rapidamente que hoje, passados 3 anos, eu não podia estar mais feliz com esta compra. São extremamente confortáveis em palco e assentam muito bem no ouvido porque, lá está, são personalizados. Mas há aqui uma questão a reter nestes in-ears. Falando do aspecto no músico profissional ou alguém profissionalmente ligado à música de palco, tanto podem ser os melhores de sempre como os piores de sempre. E isso não vai depender nem de vocês, nem dos fones. Vai depender do técnico ou do engenheiro de som que vos faça a monitorização. Já tive em palcos que tive de o retirar e já tive em atuações que não podiam ter corrido melhor. Um som fantástico, extremamente equilibrados. No caso dos meus, posso personalizar ainda o espectro de frequências através de um switch que aqui estão em cima. Eu passo imagens para quem quiser ver. Posso colocar mais grave, mais agudo. Enfim, podem personalizar até no espectro sonoro. Dito isto, podem nos pesquisar no site linsoul.com. Há vários que podem personalizar. Basta ir aqui abaixo e no separador de Store tem aqui CEM, Custom In-Year Monitors. Assim que entram, veem logo o processo todo de como fazer, etc. E aqui mesmo em baixo do artigo, conseguimos ver os modelos disponíveis para personalização. Os meus são uns The Audio, que entretanto deixaram de estar um catálogo destes Custom In-Years. Mas há outros, eu entretanto estive a ver, estão bem mais caros. Os meus custaram apenas 150€ em 2019. Agora para arranjar uns, contem aí com uns 300€ para cima. É a guerra, foi a pandemia, a inflação, tudo serve de desculpa para aumentar os preços. Mas pronto, era só mesmo para recapitular a quem for assim audiófilo, apaixonado por música ou mesmo músico profissional, que ter In-Years personalizados é, na minha opinião, outro conforto, outro campeonato na escuta. Se não quiserem investir tanto, tem os KZ, que também são uma monstruosidade de qualidade por muito pouco dinheiro e é, acreditem, uma coisa surreal. No site podem encontrar alguns, depois é só mandar vir. Tenho um outro vídeo aqui no canal, quando ainda era mais tenrinho, apesar do percurso, mas a verdade é que, mesmo inconscientemente, estamos sempre a evoluir, mas se tiverem dúvidas na escolha das drivers, dos In-Years, podem ver aqui neste vídeo, neste card, acerca de drivers dinâmicas versus drivers balanceadas, o que é uma e o que é outra, porque há muita gente que não sabe bem essa distinção. Portanto, passem por lá, por este vídeo que agora estão a ver, depois de ver este aqui. Pronto, basicamente era só isto, só vos queria trazer este conteúdo assim muito rápido, porque ter In-Years personalizados, na minha profissão até, é o next level da coisa e dá mesmo muito jeito. Portanto, para quem tiver curiosidade, como falei aos tempos com um amigo e colega, podem passar nesse vídeo, podem conhecer o processo e podem nos fazer também vocês, como disse, embora ligeiramente mais caros, mas pronto, basicamente era isto. Outro campeonato, In-Years personalizados, se quiserem. Malta, bem haja e até ao próximo vídeo.